Doutor, como está? Já chegou o carro celular? Ainda não. Hã? Não, não, não deve vir. É 5 ou TBI. TBI e CNN. É TBI, eu vou chamar a 5. Não faça isso, deixe-me estar aqui sossegada. Eu vou chamar a 5. É para não haver conferência social. FTP não tem tanto interesse.